Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, está no ar mais um Jornal do Tiro, vamos às notícias, em São Luís, cardume de tubarão morre afogado, em Pentecoste, a velha que o trem matou, morreu, na capital de São Paulo, homem vai dormir e acorda morto, na cidade de Pau Grande do Pernambuco, véi Nonô toma remédio para a ereção em excesso e acaba colocando a farmácia no pau, essas e mais outras notícias, só quando a gente tiver vontade de gravar de novo, boa tarde, Bom dia, boa noite, boa madrugada, bom dia. Bom momento sim, vamos muito pra caramba.